É, o que é isso? Tá bonita Ela ficou brava, bonita Ela fez assim, ó Ela fez assim, ó Ah, mas ele é assim Só que ele faz Olha o que é que ele faz Olha o que é que ele faz Toma o horário, né? Toma o horário, né? Toma o horário, só uma de palmas Toma o horário, só uma de palmas Toma o horário